A vida aqui só é ruim Só deixe o meu cariri, no último pau de arara Só deixe o meu cariri, no último pau de arara A vida aqui Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara Só deixe o meu cariri, no último pau de arara Só deixe o meu cariri, enquanto a minha aqui Tiver o cor e o osso, e puder com o chocalho Pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui Que Deus o céu me ajude, quem foge a terra natal Em outros campos não para, só deixe o meu cariri No último pau de arara Só deixe o meu cariri, no último Enquanto a minha vaquinha Tiver o cor e o osso, e puder com o chocalho Pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui Que Deus o meu cariri, que Deus o céu me ajude Quem foge a terra natal, em outros campos não para Só deixe o meu cariri, só deixe o meu cariri Só deixe o meu cariri Só deixe o meu cariri No último pau de arara Ai, morena, viver é bom Esquece as penas, vem morar comigo em Babilô Ai, morena, viver é bom Esquece as penas, vem morar comigo em Babilô Ai, morena, viver é bom Morar comigo em Babilô Ai, morena, viver é bom Baby, vamos pra Babilô No último pau de arara Baby, vamos pra Babilô No último pau de arara Vamos pra Babilô No último pau de arara Ei, baby, vamos pra Babilô No último pau de arara Música Obrigado! 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 Obrigado!